A sexta-feira chegou, uma excelente noite, seja muito bem-vindo. Vamos então aos destaques de hoje, 29 de agosto de 2014, no nosso TVU Jornal 2ª edição. Trote violento é crime. Justiça condena três universitários de uma instituição de Catanduva por essa prática. Conversamos com os pró-reitores da Unifev que falam sobre este tipo de atitude. Falamos também da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho que mobilizou equipes de salvamento. Quer aprender mais sobre informática? Trazemos oportunidades de qualificação e de graça. Final de semana chegou e temos dicas culturais para toda a família na Agenda Cultural. E mostramos ainda como estamos preparativos para a terceira edição do campeonato de MMA que será realizada em Votupuranga. E claro, tem o Unisportes, nosso bate-papo esportivo com o Edivandro Ferreira. Isso e muito mais a partir de agora no TVU Jornal. E começamos a edição de hoje falando sobre o trote violento. Aquelas práticas cometidas por alguns universitários que obrigam os outros estudantes cometerem atos constrangedores. Esta semana, a Justiça condenou três alunos e uma instituição em Catanduva a pagar uma indenização a uma ex-aluna. Aqui na Unifev, este tipo de atitude é extremamente proibida. Imagens como estas são comuns na internet. Veteranos versus calouros. Alunos recém-chegados numa faculdade sendo obrigados a serem submissos àqueles que estão perto de se formar. Uma prática conhecida como trote e muitas vezes violenta. Nesta semana, o Tribunal de Justiça condenou três estudantes e uma instituição de ensino superior de Catanduva a pagarem uma indenização de pouco mais de oito mil reais a uma ex-aluna da faculdade. O crime aconteceu em 2000 numa quadra esportiva de uma instituição de Catanduva. De acordo com o processo, os veteranos teriam jogado um produto químico de limpeza de carro nas costas da caloura. Com isso, ela teve queimaduras de terceiro grau. Trote é crime e a gente repudia essa prática. Nós estamos hoje vendo nos jornais um caso lá de Catanduva, que nos chama muita atenção. Uma aluna de 22 anos que foi queimada por uma ação de trote. Quem faz o trote acha que é uma coisa pequena, que não ofende, que não machuca. A pessoa que sente isso, com certeza, é uma marca para a vida toda. Então, a gente tem que entender que é um crime no Brasil. E atitudes como essas são condenadas por muitas entidades de educação, como o Centro Universitário de Votupuranga. Há muitos anos, a Unifev proíbe essas práticas por uma portaria. Este parágrafo define como trote violento qualquer tipo de manifestação estudantil de recepção aos alunos que causem agressões físicas, morais ou outras formas de constrangimento dentro ou fora do âmbito da instituição. Houve uma época em que se fazia vista grossa para esse tipo de coisas. Mas, com a evolução dos direitos humanos, as pessoas tiveram seus direitos respeitados. Então, qualquer coisa que possa ofender fisicamente, a integridade de uma pessoa, seja ela física, moral, ou que a submeta a qualquer situação vexatória, deve ser recriminada. A Unifev recrimina isso, assim como toda a sociedade. Isso é uma coisa inadmissível. Pode ser enquadrado como uma ação de vandalismo, de coação. Então, é de fato um crime e a gente tem que evitar isso. E eu até faço um convite aos veteranos que nos assistem. Que tal a gente parar de vez com essa prática e esquecer a palavra trote de nosso vocabulário? Acho que isso seria por aí a nossa indicação. É. E um rapaz de 19 anos foi preso ontem depois de colocar fogo na própria casa, no bairro Vila Marinha, aqui em Votopuranga. O incêndio mobilizou várias unidades dos bombeiros e a rua teve de ser interditada por causa da grande quantidade de fumaça. O fogo destruiu parte da residência, incluindo móveis e utensílios. O suspeito foi preso e levado ao plantão policial. Os motivos do crime ainda não foram divulgados. Sirenes, intensa movimentação policial, de equipe de salvamento e uma cena de acidente envolvendo 20 vítimas aqui em Votopuranga chamou a atenção de quem passava em frente ao centro de convenções na Avenida dos Bancários. Tudo parecia real, mas foi apenas uma simulação realizada ontem à noite no encerramento da semana de prevenção a acidentes. A CIPAT, olha só. A cena impressiona. Dezenas de pessoas feridas. Para o atendimento, equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias particulares e do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A simulação de um acidente de trânsito foi promovida ontem, durante a programação da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Neste acidente, a bebida alcoólica foi o grande problema. O motorista do ônibus que levava 20 pessoas estava embriagado. Não respeitou o sinal de pare, bateu em um carro que se chocou com uma moto e derrubou um poste. Ações como essa reforçam a importância do cuidado no trânsito. Hoje aqui, felizmente, é uma simulação. Mas todos os dias, milhares de pessoas morrem no trânsito. Nas estradas da região, por exemplo, só neste fim de semana, sete pessoas morreram. Aqui, uma pessoa morreu. Mais de 20 ficaram feridas. O motorista do carro ficou preso nas ferragens. Quem acompanhou tudo de perto ficou impressionado. Eu assustei mesmo, na hora que eu vi esse monte de carro. Aí eu assustei, eu vim correndo, mas aí que eu ouvi que era uma simulação. E acaba chamando a atenção para esse cuidado. Chama, chama. Precisa atenção? Chama, sim. Acidentes como o simulado, que aconteceu por imprudência ao dirigir, podem causar muitos transtornos. Cerca de 30 bombeiros, 12 policiais militares, 14 agentes de trânsito e 3 policiais civis precisaram ser deslocados para o local do acidente. O corpo de bombeiros, ele realiza, periodicamente, treinamentos, simulados de grande proporção, no qual a gente treina toda a técnica, todo o aprendizado que ele adquire, tanto nos bancos escolares, como no treinamento rotineiro que nós efetuamos dentro dos quartéis. Então, esse simulado ocorre justamente para fazer com que o bombeiro esteja preparado para uma ocorrência real. A simulação complementou a palestra Prevenção de Acidente de Trânsito, promovida pelo tenente Alex Brito, do Corpo de Bombeiros de Votoporanga. Com o tema, os funcionários foram alertados para os cuidados que são necessários ao dirigir. Além da gente se tomar o cuidado com os funcionários dentro da indústria, como um acidente de trabalho, nós também temos essa preocupação do trajeto dele, da casa para o serviço e do serviço para a casa. E não só isso, né? A gente quer que as pessoas tenham consciência dos riscos que a gente está correndo na rua, para as pessoas tomarem cuidado com a própria vida, com a vida dos demais, com a família. Às vezes, num passeio, a gente pode estragar tudo, né? Apesar do susto, felizmente, todo mundo ficou bem. Mas, infelizmente, na vida real, nem sempre o final é feliz. Quem precisa pegar o trânsito todos os dias tem medo. Às vezes, pelo erro de um, inocentes podem pagar. Para as pessoas tomarem mais cuidado, né? Porque o Votoporanga está perigosa. É muito acidente, muita morte, numa cidade ainda pequena. Então, eu acho que isso chama bem a atenção das pessoas para tomar um pouco mais de cuidado. Muitos ainda não se conscientizam disso, não. Mesmo vendo essa simulação, não põe em prática, porque a pessoa aprende com o erro dos outros, né? Então, você vendo o erro dos outros, você vai se conscientizando com aquilo ali. Olhe, de acordo com a organização da CIPAT, os atendimentos nos serviços de urgência e emergência de Votoporanga não foram prejudicados por conta da simulação. A equipe da Electro também participou desta ação. E para dar mais realidade a essa simulação que acabamos de ver, as equipes tiveram muito trabalho. A organização do evento pensou em todos os detalhes. Dá só uma olhada. A preparação começou por volta das seis horas. Na corporação do Corpo de Bombeiros de Votoporanga, estavam concentrados alguns dos atores da simulação. Enquanto os bombeiros resolvem aí os últimos detalhes para o atendimento que vai ocorrer daqui duas horas, mais ou menos, desse lado, cerca de 20 pessoas são preparadas para o acidente. Elas recebem aí uma maquiagem um pouco diferente. E olha que ficou muito real. Quem vê até acha que é mesmo um grave ferimento. Aqui ele ficou com o rosto todo machucado. Muitos ficaram conralados como esses pelo corpo. Só de olhar parece que dói muito. A Valéria sabe bem como é ficar desse jeito. Eu relembro o acidente que eu tive e te confesso que eu estou toda arrepiada. Para ficar tão real, a organização da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, pensou em tudo. Tiveram muito trabalho para maquiar o pessoal. A ideia era que todos ficassem mais ou menos com esses ferimentos. E para isso usaram materiais como algodão, esmalte e cola. Com a mistura desses materiais, eles ficaram assim, parecendo verdadeiros machucados. Para que esse evento tenha também uma conotação, que se apresente bem, há a preparação. Que é onde nós estamos aqui, bem antes do horário do evento. Aqui no Corpo de Bombeiros mesmo. Preparando, fazendo a maquiagem nas vítimas do acidente. E tentando fazer uma maquiagem para que pareça o mais real possível. O objetivo é impactar o pessoal? É, o objetivo é impactar, é mostrar também o trabalho das pessoas que atendem a um acidente. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o SAMU. Então realmente é um evento, é uma manifestação ali para que o público tome uma noção de como que é o atendimento das vítimas. E também os ferimentos que estão sendo feitos aqui, estão sendo feitos de uma maneira para que pareça o mais real possível. Uma experiência realmente diferente para a dona Angelita. A agente comunitária de saúde nunca sofreu nenhum acidente. Desta vez, aceitou o desafio para ajudar e conscientizar os motoristas. Ah, está parecendo a realidade, né? Eu estou gostando, eu nunca participei a primeira vez. Nunca sofreu um acidente graças a Deus. Graças a Deus, não. É, e bem real. Agora um convite para você que busca qualificação. Quer aprender mais sobre informática? Então não pode perder essa oportunidade do CATS, o Centro de Acesso à Tecnologia para Inclusão Social e Digital. Já estão abertas as inscrições para os cursos. Quem tem mais informações é ele, o repórter Danilo Arroio Martins. Olá, quem vai nos passar as informações é o José Carlos Leme de Oliveira, ele que é diretor do CTMO. Quais são os cursos que vão ser oferecidos? Então o CATS é um projeto voltado a parar de informática. São cursos para iniciantes, idosos, jovens a partir de 15 anos de idade. Temos também informática para internet e também algumas turmas montadas para o mercado profissional. E quem pode se inscrever? Qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade. De 15 anos de idade não tem limite de idade para poder se inscrever. E o que a pessoa deve fazer para se inscrever? Onde deve ir? Deve vir aqui no CTMO, na Avenida João Gonçalves Leite, no antigo MIMO, com o RG e também com o compromisso de residência. Até o dia 4 de novembro. E quantas vagas estão disponíveis? Foram disponibilizadas 120 vagas. E tem que pagar alguma taxa de inscrição, matrícula? Os cursos são totalmente gratuitos. E a duração? A duração são 40 horas, 2 meses e meio, 3 meses cada curso. Tá ok. Obrigado pelas suas informações. Danilo Arruio Martins para o TVU Jornal. Obrigado, Danilo. E não saia daí que já já voltamos com dicas culturais para este final de semana. Já tem programação? Caso esteja sem, não pode perder. Ah, tem também os detalhes do campeonato de MMA que será realizado aqui em Votupuranga. É instantes. E vamos ver como ficará o tempo amanhã aqui em Votupuranga. Fim de semana sem previsão de chuva em Votupuranga. No sábado as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Já no domingo, entre 16 e 32 graus. Neste domingo, será realizado em Santa Fé do Sul o espetáculo La Boheme, a ópera contada e cantada. O evento será de graça e aberto a toda a comunidade no Complexo Turístico e Cultural às 7h30 da noite. Os pais de São José do Rio Preto estão reclamando que faltam pediatras na rede pública de saúde do município. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade tem cerca de 70 mil crianças atualmente e o Serviço de Saúde Pública apenas 91 pediatras. A Prefeitura informou que está em andamento um concurso público para contratar novos profissionais. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou este mês o aumento de casos registrados de tráfico de drogas em várias cidades da região. Em Oroeste, por exemplo, foi registrado um aumento de 150%. A preocupação com a estiagem na região noroeste paulista é tão grande que uma comunidade de Mirassol resolveu fazer missas especiais para o clima melhorar. A falta de chuva trouxe transtornos para a agricultura e, por isso, os fiéis rezam para São Pedro dar aquela força. E sábado e domingo é dia de notícias do campo aqui na TV Unifev. Vamos ver então quais são os destaques do programa com a apresentadora Beatriz Buozzi. Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev. Final de semana tem notícias do campo e está imperdível. Já imaginou estudar sem aulas cansativas e sim envolvendo a teoria e a prática no campo? É assim que adolescentes de Mira e Estrela estão dando os primeiros passos na carreira profissional. E quem não gosta é do contato com a natureza. Um sítio chama a atenção pelos cenários e por resgatar as antigas tradições. E você vai ver aqui. Falamos também de uma plantação de banana marmelo. E a nossa receita não poderia ser outra. Banana gratinada ao molho branco. Nosso encontro sábado e domingo a partir das 8h30 da manhã aqui na TV Unifev. Espero você! E já coloque aí na sua agenda que quarta-feira agora, dia 3 de setembro, a partir das 7h30 da noite, será realizado o Festival Unifev da Canção lá na cidade universitária. Foram mais de 100 inscritos e depois de uma eliminatória, os finalistas foram escolhidos. Na categoria Público Externo Canção Original, estão classificados Amintas Angel Cardoso Santo Silva. Felipe Fernandes de Souza, Alain e Alexandre. Na categoria Público Externo Canção Interpretada, Avila Nara Gomes Correia, Monara Negrini, Wilson e Elimar. Já na categoria Comunidade Unifev, estão classificados a banda AL2, a banda Rei 7, Nelson César e Matheus e Sandro Narece Nogueira. Você já está convidado e a partir da semana que vem vamos conhecer os candidatos aqui no TVU Jornal. E ainda falando sobre eventos, vamos então saber as opções para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Olá, tudo bem? E hoje é dia de se programar para o final de semana. E eu estou aqui novamente trazendo ótimas dicas para você. Aqui no Votoporanga, amanhã tem festa para os bichos de medicina. O evento começa a partir das 11 da noite e será na Chácara Totem. E no domingo, para a criançada, tem o espetáculo Cantigas em Rock com a banda Toy. Eles vão cantar algumas músicas que fizeram parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Como Marcha Soldado, Dona Aranha, Borboletinha, Barata e o Sapo e muitas outras. O evento será no Teatro do Sesc em Rio Preto e começa às 3h30 da tarde. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. E depois dessa apresentação, você pode aproveitar e levar a família para conferir o show da cantora Carol Mancini. Também lá no Sesc em Rio Preto, a partir das 5h da tarde. Se curte um filme de ficção científica, você não pode perder Lucy. Quando a jovem Lucy aceita transportar drogas dentro do estômago, ela não conhece muito bem os riscos que corre. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e um efeito inesperado acontece. Lucy ganha poderes sobre humanos, ela não sente mais dor e tem a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. Eu não tenho ideia. Todo esse conhecimento, você pode alcançar as coisas que vão além do nosso universo. Eu não tenho certeza de que a humanidade está pronta para isso. É como todas as coisas que fazem me humanas estão desaparecendo. Bom, opções não faltam, né? A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenha um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigado, Michele. Esse filme deve ser bom mesmo. E as dicas não param por aí. No domingo, teremos ainda uma apresentação de ópera aqui na cidade. E ao meu lado está a Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Volta Poranga, a professora Silvia Stipe. Ela vai nos explicar sobre o evento. Como é que vai funcionar? A ópera La Boheme, ela vai acontecer neste domingo, dia 31 de agosto, a partir das 8h30 da noite, lá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. E quem pode participar? A apresentação é aberta ao público, gratuita, e a única coisa que a gente recomenda é que se chegue uma hora antes para a retirada dos ingressos. Qual será a programação? A programação é uma ópera, né? Contada e cantada. É uma história do final do século XIX que acontece em Paris. E esse projeto é justamente de estar trazendo essas apresentações em forma de ópera, numa versão mais reduzida, para apresentar para toda a comunidade. E terá algum custo? Será preciso fazer alguma doação? Não, não. Essa apresentação é gratuita e a gente convida toda a comunidade a participar. E qual a importância de um evento como esse para a Volta Poranga? Eu acho que é importantíssimo justamente para a formação de plateia. Quer dizer, as pessoas vão ter oportunidade de assistir a uma forma de manifestação artística de uma maneira completamente nova. E quem quiser alguma informação, tiver alguma dúvida, puder fazer? Bom, as informações elas acontecem lá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. E as pessoas podem diretamente lá no domingo, uma hora antes de retirar o ingresso. Ok, obrigado pelas suas informações. Danilo Arruio Martins para o TV O Jornal. E Volta Poranga vai sediar a terceira edição de um campeonato de MMA, agora, sábado. São cinco atletas representando a nossa cidade. E terá ainda a presença de atletas já consagrados no esporte. Entre eles, Viscar de Andrade e Francisco Veras. A preparação e a concentração aqui são fundamentais para um bom desempenho. Golpes que exigem muita habilidade dos atletas. Esse é o MMA. MMA é Artes Marciais Mista, que é um todo das artes marciais, tanto utilizado nas mãos quanto nos pés. Então trabalha tanto em cima quanto embaixo. Em cima pode trabalhar o boxe, o chute e desce para o chão e trabalha tudo. O giro, o muay thai é mais em cima também, que utilizamos muito o muay thai, que é o treino nosso mais intensivo dentro do muay thai e no solo. Então utiliza mais treinamento de soco em cima e embaixo no jiu-jitsu. E Votuporanga vai sediar pela terceira vez o Dragon Fight. Evento que reúne diversos nomes do MMA. E em vésperas de luta, os treinos ficam ainda mais rígidos. A rotina é intensa e cada lutador chega a treinar até seis horas por dia. Trabalhamos aí em média seis horas por dia para eles poderem competir. Trabalhamos bastante resistência física, bastante corrida, bastante sprawl, bastante treinamento de areia, bastante piscina. Um treino bem intenso mesmo, corrida aí de 20 quilômetros. Os caras ficam legal, mas subindo em cima. Quem vê o pessoal lutando MMA acha que realmente, nossa, aquilo é loucura. Só para você ver, os caras são preparados para isso. E outra batalha que os lutadores enfrentam é perder peso. E não é nada fácil. Samuel já treina há quase dez anos e para essa luta precisa perder 15 quilos. Ele já conseguiu uma boa parte. Como eu estou uma redução de peso maior que os outros atletas, então eu faço a alimentação balanceada durante uns três meses aqui. Chega perto da luta, semana mesmo, a gente vai reduzir muitas coisas. Será nesses oito lados que os atletas terão que provar que estão prontos para o combate. Os desafios só aumentam quando o assunto são as artes marciais. Ronise será a única mulher a lutar. E para aumentar ainda mais o nervosismo, ela abrirá o evento. A emoção e a ansiedade, ela está lá no topo. A responsabilidade é muito grande. A partir da minha luta que a gente já começa o evento, aí todo mundo já se interessa e, nossa, eu estou muito ansiosa. A resistência também é um desafio. Douglas lutou oito anos e teve que parar por um tempo. Voltou, tem apenas três meses e já vai encarar o ringue. Fiquei muito tempo parado, tive três meses de treino. Treinei muito. E a princípio a gente treina o chão, que é um gás, e treina o chute e o soco, que junta os dois e acaba desgastando mais. Então, em cima é um gás, embaixo é outro. E a gente treinou muito isso. Então, eu vou dar o meu melhor lá para tentar ver se eu supero esse tempo parado aí. E agora é só esperar para ver qual será a mão que o juiz irá levantar no grande dia. E os ingressos para as arquibancadas custam 20 reais e 30 as cadeiras cativas. E hoje será a pesagem oficial dos lutadores lá na Concha Acústica daqui a pouquinho. E você também pode acompanhar de graça. E daqui a pouco estamos de volta para falar mais de esportes. Hoje é o nosso bate-papo esportivo com ele, Edivandro Ferreira. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o TV O Jornal e vamos continuar falando de esportes. E vamos falar com ele, o nosso comentarista esportivo, Edivandro. E você, confere também MMA ou não? Pois é, Luiz Soberta. Eu gosto de MMA. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para o pessoal de casa. Eu gosto. Confesso que acompanho o UFC, também o Bellator. Acho que pessoalmente, acho que eu nunca acompanhei uma luta de MMA. Em loco, no estádio, na arena, nunca acompanhei não. Mas, né, eu acho interessante, super bacana mesmo esse campeonato amanhã em Votoporã. Tomara que todo mundo aproveite. Eu confesso que sou super fã do Anderson Silva e também do Júnior Cigano. Acho que são um dos maiores lutadores que a gente tem no Brasil atualmente. Até tentei também um pouquinho na carreira, viu, Luiz Soberta? Tentei ali fazer um pouquinho de Jiu-Jitsu, Muay Thai, mas é complicado. Ainda mais com esse meu físico todo aqui, fica mais complicado ainda. Vida que segue deixa isso para os profissionais. Bom, o teu forte mesmo é o futebol, né? Não tem jeito. Pois é, Luiz Soberta. Infelizmente, teve esse caso que aconteceu ontem, né? Para quem não sabe, ontem Santos e Grêmio. Aliás, Grêmio e Santos lá na arena do Grêmio. O goleiro aranha, o jogo, se eu não me engano, estava até equilibrado. Estava um jogo gostoso, bacana de ver assim, né? Mas, infelizmente, alguns torcedores, aliás, bandidos disfarçados de torcedores, acabaram aí insultando o aranha, né? Que é o goleiro do Santos. Começaram a gritar macaco. Também começaram a fazer ruídos, né? Sons imitando macacos. Enfim, bom. Lembra quando teve aquela história do Daniel Alves? Que jogaram uma banana nele lá? Eu lembro que naquela oportunidade eu falei assim, olha, o racismo existe em todo lugar, não adianta a gente disfarçar, aqui no Brasil não existe, porque existe sim, e ele vem de uma forma disfarçada. Onde foi a evidência disso? Eu só quero saber se a CBF, se o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva vai tomar alguma medida com relação a isso aí. Na Europa, quando acontece isso aí, a equipe perde pontos, o que eu não acho que é o certo, mas aí começa a jogar de que forma? Estádio vazio, simples, fácil, bonito e bacana. Começa então a punir dessa forma. Na Europa é assim. O time começa a jogar com estádio vazio e longe de casa. Porque aí começa, o clube começa a selecionar melhor os torcedores, né? Começa a ver quem realmente entra no estádio. Para mim a punição, a pessoa que foi identificada com o racismo, que eu acho que a menina lá, que tem uma imagem clara dela, gritando macaco, ela foi afastada do trabalho. Não sei se isso resolve ou não o que ela acha sobre os negros, mas pelo menos eu acho que a partir de agora ela deveria fazer o quê? Toda vez que o Grêmio for chocar, duas horas antes ela vai numa delegacia mais próxima, fica lá, duas horas antes. E depois que acabou o jogo, ela fica lá mais uma hora também, que depois que acabou o jogo, nunca mais pisa no estádio de futebol até ter educação e começar a respeitar o ser humano. Porque aquela história, né? De que raça você é? Pô, somos todos da raça humana, infelizmente somos cheios de defeitos, mas a gente esperava que todos estivessem em educação e soubéssemos respeitar, né? Que um é branco, outro é preto, outro é amarelo. Enfim, vida que segue. Bom, vamos falar de coisa boa. Aliás, parabéns para o Santos 2x0. Caminhou bem a sua classificação na Copa do Brasil. O Grêmio vai ter que correr. E para falar a verdade, eu não sei se esse time do Grêmio tem fôlego no Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos joga contra o Botafogo. Vai aí, né? Tem aí toda essa história, né? De racismo, mas eu acho que consegue passar bem sobre o Botafogo, que não anda bem nas pernas. É um adversário totalmente desesperado. E o Santos pode aproveitar. O Robinho está de volta. Aliás, ele fez um gol ontem. Meio que não é sorte, tá bom? Bom, amanhã tem Palmeiras em campo, hein, Tchelo? Meu amigo Tchelo, tudo bem? Amanhã tem Palmeiras em campo. Palmeiras que perdeu no meio de semana. Aliás, a rodada não foi boa para os times de São Paulo, com exceção do Santos. Palmeiras e Internacional, missão praticamente difícil aí, né? Vamos ver se a equipe do Carica consegue renovar, consegue aí embalar no Campeonato Brasileiro. Porque estava aquela história, né? Está jogando bem, mas não está tendo sorte. Bom, o Campeonato é isso, amigo. Não estamos ali avaliando quem tem sorte ou não. A gente quer avaliar resultado. O Palmeiras vai ter que correr muito para vencer o Internacional. Já vou ali fazer uma ponte para o São Paulo, Tchelo. Isso aí, já coloco o símbolo do São Paulo. Porque o que acontece? Hoje a tarde ali a gente viu que o Wesley, volante lá do Palmeiras, já pode assinar o pré-contrato com alguém. E o São Paulo está interessado. Daqui a pouquinho vai acontecer aquela mesma história que aconteceu com o Alan Kardec, a diretoria do Palmeiras. Dorme no ponto, perde o tempo da negociação. Aí o cara vai lá e pula o muro. Aí fica bonito. Aí a torcida Palmeiras, Tchelo, como você, fica revoltada, fica brava. Diretoria incompetente é assim, meu amigo. Sinto muito, mas, olha, tomara que isso não aconteça. Porque se acontecer, a torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, assina o atestado de incompetência. São Paulo e Figueirense. São Paulo também perdeu, né? Aliás, jogando lá em Criciúma, já ficou por lá mesmo, porque vai ter que jogar contra o Figueirense. Tomou uma sapecada ontem, 2x1. Precisa vencer, né? Tem aí o segundo colocado. Precisa vencer para não deixar o Cruzeiro disparar. Porque o Cruzeiro joga contra o Chapecoense. E digamos, na teoria, que o Cruzeiro vence tranquilamente a equipe da Chapecoense. Vamos ver. O São Paulo apostou nessa Copa Sul-Americana, perdeu ontem. Mas, assim, parece que ontem eu não vi tanto o empenho dos jogadores assim. Em Correia, parece que o foco mesmo acabou sendo o Brasileirão. E tomara que dê certo esse foco no município. Bom, no domingo também tem Corinthians e Fluminense. O Corinthians precisa de psicólogo, Tchelo. Sabia disso? Torcedor corintiano conhecido como louco, né? E até concordo com isso. São todos loucos. Aliás, loucos e eu estou ficando rouco. Bom, vamos lá. O Corinthians está totalmente desequilibrado, né? Digamos assim. Aí o Guerreiro, ficou sabendo, Tchelo? O Guerreiro deu um atropelo lá no juiz. Aí agora também já está nessa história de que foi ou não proposital. Mas isso é reflexo do senhor Mano Menezes. Porque ele fica louco, desesperado, lá no banco de reserva. E isso passa para o time. Pô, é lógico que os caras vão entrar desesperados. O Corinthians, o resumo da equipe do Parque São Jorge, é o seguinte. Se jogar bola, tem condições de chegar assim no Cruzeiro. Talvez não tem condições de ultrapassar. Mas pode sim brigar entre os quatro do Campeonato Brasileiro. Se entrar na provocação, aí já era. Vai embora, é um adeus. E fica perdido mesmo. Não sei se consegue vencer esse jogo do final de semana. Bom, esse final de semana também começa o Campeonato de Seleções de Liga, promovido pela Federação Paulista de Futebol. Vô do Ponega vai até Catanduva enfrentar aí a equipe da casa. Boa sorte para a equipe comandada aí pelo Vaca, também com o apoio da Secretaria de Esportes. E do meu amigo Ortiz, que estará com a gente no meio de campo da próxima segunda-feira. Momento cuti-cuti, Tiago. Momento cuti-cuti. Momento para a gente mandar um alô. Um alô todo especial para o Batista, lá de Andeara. Está sempre ligado com a gente, sempre brincando com os comentários. Também para o Paçoca da Electro, que acompanhou a gente um dia lá no estádio, no Plínio Marim. E para o pai do meu amigo Eric Carvalho. O Eric está em Rio Preto, mas o pai dele está aqui ainda, acompanhando o futebol da Volta do Paranguense. Está sempre ligado com a gente. Um forte abraço, bom final de semana para vocês. E você, Tiago. Bom final de semana para você também. Boa zoeira, tá? Boa sorte para o seu Palmeiras. Tomara que vença. E é isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Um bom final de semana para você também, Alex Soberto. E na segunda-feira, a gente vem para o meio de campo. Muito obrigado, Edivandra. Até segunda-feira, então. E o TV O Jornal desta sexta-feira fica por aqui. Você pode rever a edição de hoje às 10 da noite aqui na TV Unifev ou então em nosso site, aquele, tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite e um excelente final de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Jornal desta sexta-feira fica por aqui na TV Unifev.com.br.